Paraí Paraí Não pode parar de viver, mas o forte não vai passar Paraí, 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 paraí Não pode parar de viver, mas o forte não vai passar Ação de velho, ação de velho, ação de velho, ação de velho Quem tiver é o que mexer, só o meu bem, quem não vai parar Vai ser uma fantasia, tudo de forma roda Não pode parar de viver, mas o forte não vai passar Paraí, 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 xingar Pode parar de viver, mas o forte não vai passar Paraí, 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 xingar Pode parar de viver, mais o forte não vai passar E quando hoje vem, a bruta da palma se abre e vai E a gente tem que se mexer, só um rio é pro tempo parar E o tempo é quando havia tudo de forma rolar E o tempo é que não foi, quando é o rio passou por mim A gente tem que se mexer, só um rio foi, quando é o rio passou por mim A gente tem que se mexer, só um rio foi, quando é o rio passou por mim A gente tem que se mexer, só um rio foi, quando é o rio passou por mim A gente tem que se mexer, só um rio foi, quando é o rio passou por mim A gente tem que se mexer, só um rio foi, quando é o rio passou por mim